Bom dia pessoal, tudo bem? Sérgio Casanova novamente, Sérgio Luciano Estamos aqui para apresentar para você um belíssimo sobrado sózinho no lote, aqui na região de Santa Luzia, a apenas 8 minutos do Pão Boiã ao lado do Eixo Nessunho há duas ruas da avenida principal que começa onde você tem escola, supermercado banco de 24 horas, restaurante de ótima qualidade, vem comigo vamos conhecer esse sobrado é um sobrado de 174 metros de área construída 5 quartos você tem duas salas piscina com ótimo acabamento com cascata, casa de máquina toda nova garagem para até 8 veículos acabamento de janelas todas em blindex você vem com uma vaga coberta, parte da frente muito grande totalmente individualizado não tem germinação em nenhuma das partes preparado já para subir na lateral a área de churrasco e mais dois banheiros você tem uma sala ótimo acabamento pintura em grafiato rebaixamento de teto janelas em blindex primeiro quarto as vezes uma pessoa idosa que precisa não pode subir escada você tem um excelente quarto se você não for não é precisado do quinto quarto pode fazer tranquilamente um escritório escada com ótimo acabamento todo no metal uma estante no gesso aparente acabamento em cerâmica você tem um banheiro que atende como lavabo e serve como banheiro social na parte e parte de baixo do sobrado segunda sala sala de jantar muito ampla dá para você fazer um jantar especial cabe uma mesa de até 8 lugares cozinha integrada com armários na parte de baixo excelente acabamento cerâmica em toda a parte revestimento da cozinha área de serviço coberta bem arejado ventila bastante o sobrado muito bem aproveitado os espaços muito bem estruturado o sobrado foi todo erguido no concreto usinado então não vai ter problema de infiltração problema de rachadura vamos lá na parte externa superior região hoje conta com restaurantes de ótima qualidade você tem uma outra sala na parte superior ponto de televisão mais um banheiro que atende a parte superior que atende os dois quartos de solteiro ótimo acabamento excelente espaço segundo quarto hoje ele está com quatro quartos né o sobrado essa sala pode ser revertida no quinto quarto se caso necessário suíte do casal muito grande muito amplo janelas em blindex você tem uma sacada de tamanho excelente vamos abrir já já olha o tamanho desse quarto pessoal você vai estar morando muito bem com muito requinte e pagando pouco que é o mais importante hoje acabamento excelente do banheiro box armário em todo banheiro sacada muito grande final de tarde você abrir pegar um ventinho olha que vista que você tem daqui pessoal e quanto você acha que poderia estar valendo hoje um sobrado desses seiscentos mil quinhentos cinquenta mil pois pasmem tá está sendo negociado a apenas quatrocentos e sessenta mil reais sobrado totalmente averbado toda averbada a construção aceita financiamento bancário estuda permuta por apartamento estuda pegar veículo na negociação então não perca tempo se você gostou do vídeo dá um joinha curta nossa página no youtube sérgio Luciano compartilha esse vídeo com seus amigos e até a próxima pessoal